O veterano se deve sair cliente do Banco Nacional Ultramarino preocupa com o atendimento do Banco União. Além de preocupar com o atendimento do cliente, o cliente se deve preocupar com o sirene ouçam, não deve sempre coar com o banco. O cliente do Banco Nacional Ultramarino sexta-feira preocupa com o sistema do atendimento do Banco União, também sempre sacrifica a forma no hambri-cleur-moloximo ouçam. O banco é uma forma de vivenção, é uma forma de vivenção, não deve ser um número de vivenção, não deve ser um número de vivenção. O cliente do Banco União é uma situação do Brasil que viveu, não deve ser um número de vivenção e não deve ser um número de vivenção. Cliente Manuela Rozo é um veterano, senta lamentável que o sistema do atendimento inclui o sirene ou o vencimento do dolar americano do dolar americano. o tolo nulo sem clarificação. Liga a preocupação, cliente sirene, jornalista de tele tenta a confirmação da parte do BNU, rodar a justificação, mas bem que a disponível apresenta sirene a posição. Rony Silva, Elvira de Carvalho, Airtateli.